Sexta-feira gostosa e por falar em sexta-feira gostosa tem música aqui hoje, hein? E você vai aprender como aproveitar as liquidações de inverno para comprar peças coringas que podem ser usadas também no verão, legal, né? E como eu prometi ontem, hoje tem a transformação da Márcia Dias no quadro Mais Bela. Gente, ela ficou linda! Você não vai perder de ver, né? E nessa sexta-feira, dia de música aqui no Ver Mais e hoje eu estou recebendo músicos da cidade de Toledo que vão dar o clima do final de semana aqui no nosso estúdio e falar um pouquinho do cenário do blues aqui na nossa região, legal, né? É daqui a pouquinho, gente! Não saia daí! O Ver Mais agora vai para um rápido intervalo, mas antes da gente chamar o break, eu quero apresentar a Rafa e Bico que estão aqui, Bico e Rafa. A ordem não altera os fatores, mas enfim, vamos entrar no intervalo ao som de muito blues e logo, logo vocês vão conhecer o trabalho dessa dupla em toda a região. Eu volto já, já! Tchau! 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 Tchau, 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 Tchau! Boa tarde pra vocês. Bico, Rafa, Rafa, Bico. Bico, Rafa. Se apresentem, né? Pra as pessoas saberem. Quem é o Bico? Quem é o Rafa? Bico e Rafa. François Dames, no vocal, na harmonica. O Meneghini. Legal. O estilo de vocês, rock, blues, qual que é a pegada? É rock, blues. A gente sempre fez blues e rock and roll, né? Legal. E agora a gente tá fazendo bastante acústico pelas casas da região toda. E a gente tá numa onda de bluegrass também. Como que é? É o blues de raiz com uma pitada de country, né? Então tem aquela pegada meio bluegrass e tal. E a gente vai fazer lá na Fazenda pra vocês aí, que vai estar no nosso primeiro álbum aí. Que bacana. Álbum da dupla, né? Estão trabalhando nesse projeto, então. A gente tá trabalhando nesse projeto. O primeiro álbum de vocês juntos, né? Até porque vocês têm uma caminhada na música já. Já lançaram outros CDs com outros projetos, tal. O nome de vocês é bem forte aqui na região, né? Como o De Chavantes, a gente já gravou o primeiro álbum. A gente gravou juntos, chamava Blues e Rock and Roll. O segundo álbum no parceria. É o nosso rock e o De Chavantes. E agora, recentemente, a gente fez uma parceria. Eu convidei ele pro CD Setas e Sinais, que eu gravei. Foi um CD solo, 2011. Aí a gente tem um clipe no YouTube também, de estar 10 horizontes lá. Ficou bem legal. Fogadê, Fogadê. Ó, que bacana. É, quer dizer, pras pessoas que conhecem as bandas da região, né? Vocês já tiveram no De Chavantes, na Blues Dog. Maverick Preto. Aí depois Maverick Preto. Depois tiveram um projeto solo, né? Eu fui mais eu que parti pra esse lado. Na verdade, eram algumas canções que a ideia de gravar esse CD foi porque eu gravei com meu pai. Meu pai é músico. Olha que bacana. E a gente gravou a música. Fala sangue. E a gente gravou a música Guri, uma música tradicionalista do Rio Grande. Ah, é? Que legal. E daí, quando eu gravei com ele, eu falei, pô, tem outras coisas que, de repente, eu queria que não ficassem esquecidas. E acabou, são cinco músicas só. É um compactozinho, que eu chamo de compacto. Mas, assim, ficou bem legal trabalhar, eu convidei, pô, teve o François, teve o pessoal da banda de Chavantes, teve o Daniel Pesarini, do Pé Vermelho de Astril, que é lá de Toledo também. Teve o, no violino, o Daniel Dutra. Então, foi uma, assim, uma confraternização de amigos, assim, gravando. Legal. Agora, sobre esse trabalho novo de vocês. Tem músicas próprias? Qual que é a pegada? É só o autoral. A gente tem sempre alguns parceiros que participaram do primeiro CD que a gente regravou. E esse segundo tem uma música do César, do Fagote, que a gente tá trabalhando. E o resto é tudo composição nossa. E a gente tá... Nossa, que show. Vocês fazem cover de Beatles, que a gente viu antes. Mas eu queria que vocês tocassem uma música de vocês agora. É, o blues e o rock e roll continuam no repertório. A gente sempre tá tocando à noite, só que a gente tá, aos pouquinhos, colocando o Bluegrass aí, que é uma novidade na região. A galera não toca muito. É um country açucarado com blues. Ai, que delícia. É isso que vocês vão mostrar agora? Agora. Vamos conhecer, então? Vamos lá. Na fazenda tem que tudo que é bicho Cobra que o dia tem até cobra coral Dá gosto ver quanta beleza de animal Eu tenho casa, minhas preferências Eu tenho casa, minhas preferências Dá gosto ver quanta beleza de animal Dá gosto ver quanta beleza de animal Toca, toca meu baio E tanto toca, vai tocando até tocar E tanto toca, vai tocando até tocar Vê quanta beleza, beleza bela Beleza bela, mas é que bela a vida lá no arraial Eu tenho casa, 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 minhas preferências Dá gosto ver quanta beleza de animal Dá gosto ver quanta beleza de animal Eu tenho cá as minhas preferências Eu tenho cá as minhas preferências Dá gosto ver quanta beleza de animal Dá gosto ver quanta beleza de animal Dá gosto ver quanta beleza de animal Nossa, é uma delícia ouvir isso. Vocês vão estar tocando hoje aonde? Hoje é o Moarama. O Moarama? O Moarama, Sukambayate, Moarama, na frente da Unipar. Que legal. Vocês vão continuar aqui com a gente. Posso chamar a agenda? A gente tem a nossa agenda cultural. Mas antes eu quero falar pra vocês de uma dica super legal pra vocês se divertirem nesse final de semana. Tem aqui a dica pra vocês verem. Bico e Rafa e o Moarama. Mas também tem uma aqui bem pertinho. Olha só. Ok, ok. A gente tá aqui falando de música, de fim de semana, de diversão. Eu queria que vocês falassem onde as pessoas podem conhecer o trabalho de vocês. na internet, enfim, mídias sociais. Facebook.com, barra Bico e Rafa. A gente centralizou outras informações nisso porque eu acho que o Facebook agora... Todo mundo tem acesso, né? É, portfólio, todo mundo tem acesso. Desculpa quem não tem, mas é que... Mas no YouTube também, né? No YouTube se digitar. É, se procurar. Ah, e fala aí, fala aí, né? Pra quem não vai ter, né? De repente, oportunidade de ver vocês no Moarama. Podemos estar em outra cidade. Vocês vão estar em outras cidades? Então tá. Hoje, hoje, Moarama, né? O Sucão by Night. Dia 31 do 8, Kings Pub, em Toledo. Dia 1º, Insane. Assiste a Tobriã. Dia 8, Kings, novamente. E daí, 21 e 23, é o Encontro Internacional dos Motociclistas que vai ter lá em Toledo. Que bacana. Promovido pelo Sete Galas. Esse projeto a gente faz com bandas. É, Bico e Rafa e os Mavericks. E os Mavericks. A banda Mavericks tá presente com a banda. Quer dizer, o negócio é música. Deixa versátil, né? Música no sangue, música sempre... Agora não é fácil, né? Aqui na nossa região, viver do rock ou lutar por isso. É uma luta, Denise. É uma luta, é um leão por dia que a gente... A gente, na verdade, faz essas várias facetas pra gente conseguir entrar em alguns lugares onde é difícil. Por exemplo, onde você vai num show em formato acústico, eles querem banda. Então a gente monta a banda pra ir... Tem que se adaptar, né? E a banda também a gente fez já vários tributos a Rolling Stones, né? Que bacana. Repertório de Rolling Stones. E dia 29 do 9, no Six Irish Pub, que é em... Irish Pub. Irish. Irish. É inglês, cara. Irish Pub. Em Medianeira. Legal, 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 legal. Então pra conhecer no YouTube e no Facebook, agora sim vocês conferem a agenda do final de semana pra vocês se divertirem aqui na nossa região. E o Parangolé já está terminando a sua caricatura de Bico e Rafa. Olha que legal, cara. Muito show. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho. E hoje à noite o Morama, então. Vocês vão conseguir cantar? Vocês não param de rir, pô? Eu consegui. Eu digo Gomes, é Bill Gomes. Ele captou a essência, captou bem a essência. Ficou legal, ficou legal. Mandou bem, Paranga. Obrigada. Show de bola. Vamos encerrar com música, então, nesse clima sexta-feira, gente. Um ótimo final de semana pra todo mundo e a gente volta na segunda-feira. Beijo. Vem comigo, meu baby. Vem ver o sol, sobe na garupa da minha moto. Vem comigo, comigo, meu bem. Vem curtir, vem ver o pôr do sol, pôr do sol. Vem comigo, meu bem. Vem comigo, neném. Vem comigo, meu bem. Vou passar na tua casa pra te pegar, pra vir comigo passear. Vai ver o sol, vai ver o sol, comigo, meu bem. Vem comigo, neném. Vem cedinho ou atadinha. Não importa se ele se põe ou ele se faz com o seu próprio, meu bem. É o sol, é o sol.